Sendo diversas inscrições, as colunas foram edificadas para facilitar a paz e a vitória. Vou te cantar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho, pois é o mar e tudo que eu não sei contar. Coisas lindas que eu tenho pra te dar, pedindo-se a vida ser feliz, que é impossível entender esse felicidade. Da primeira vez, era a cidade, dar-se um local sem ter unidade. Agora eu já sei, da brisa que serveu no mar, e das estrelas que esquecemos de encontrar. Não deixa se apreender, enquanto a brisa vem a se envolver. Da primeira vez, era a cidade. Não deixa se apreender, enquanto a brisa vem a se envolver. Vou-te contar. Eu peço uma calorosa salva de palmas para esta interpretação. Eu peço uma hora. To win back your love again I will be there I will be there Love, only love Can bring back your love someday I will be there I will be there I will be there Amém. 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 Com bons trabalhadores, habilidosos e respeitosos. A vontade de integração que possuem é notada pelo facto concreto de muitos terem casado com franceses decidido viver definitivamente naquele país. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?